Oi, João! João, o que hoje eu vou oferecer para os homens é uma oportunidade única. Não entendeu? Roda aí. Oi, lindo. Tudo bem? Bem? Prazer, João. Ai, muito lindo você. Tá vendo? Você também é linda. Obrigada. Você direta, tá? É... Quer ver o seu amigo? Mas é nossa, acho que foi agora. Vou te mostrar o seu amigo que você nunca viu. Demorou isso. Por 10 reais. Dez contas? Demorou agora. Dez contas pra me ajudar. Ai, você tem? Obrigada. Aqui. Você é louco isso aqui pra quê, mano? Pra você ver o céu. Você é louco? Você quer outra coisa? Essa pessoa quer o quê? Te mostrar o céu. Você não queria ver o céu, você queria o olho pra cima. Mas com isso aqui você consegue ver o céu? Olha, beijo comigo. Você é louco, você é louco. 10 reais tá barato, hein? Você achou que 10 reais era por quê? Você é louco, mano? É outra coisa, não bem estranho. Por 10 reais? Você é louco, é 10 quanto o meu na palavra. Pega, então se 10 reais, 10 reais. Oi, lindo. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, Wesley. Prazer, Ju. Prazer, tudo bem? Rio, deixa eu falar, eu vou ser bem direta. O que que foi? Você quer ver o céu comigo? Opa, demorou, só se for agora. Por 10 reais, só pra eu ajudar. Demorou. Vou mostrar o céu como se eu nunca viu. É mesmo? É bonito? Nossa, ó. Ai, 10 reais, obrigada. Demorou. Oi, minha avó. É, beijo, céu. Como é muito lindo. Olha. Que que isso? De nada. Ah, tá me tirando, minha moça. Vou te mostrar o céu, meu amor. Eu faço ideia, mano. Vou dar meu dinheiro. Devoi meu dinheiro. Você achou que era o quê? Não, vai se fudendo. Você achou que era o quê? Eu pensou que era o quê? É 10 reais. Tá me tirando? Tá me tirando, né? Ah. Oi, lindo. Oi. Tudo bem? Prazer. Ju. Oi. Vem cá. Você quer ver o céu comigo? Sério? É. Agora? É. Nossa. Quer? Não, mas assim, você tem 10 reais? Vou me ajudar. 10 reais? 10 reais. Tenho. Vou te mostrar o céu como você nunca viu. É? Aqui, ó. Amanhã onde? Aqui mesmo? É, ó. Ah, mas como assim? Ah, para. Mas tá de brincadeira comigo, né? Eu tô te mostrando o quê? O céu. Não, o que é isso? Eu sei que você ia mostrar outra coisa. Ah, mostrar o quê? Para eu e falar mostrar o céu. Não, tá meu dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro é meu. Não, o dinheiro é meu. Te mostrei o céu, o dinheiro é meu. Sai!